E olha só, apenas três meses após ser reinaugurado, o aeroporto de Rio Preto já está cheio de problemas. Além da falta de manutenção, é fácil encontrar situações de vandalismo. A obra para ampliar e modernizar o prédio custou 19 milhões de reais. As imagens enviadas por telespectadores mostram problemas de manutenção na área de embarque do aeroporto de Rio Preto. As tomadas para carregar os celulares estão danificadas. Nos banheiros, as descargas também estão quebradas. Quem frequenta o terminal não gosta nada do que vê. A Malu vai ao local pelo menos uma vez por mês e lamenta a situação. Geralmente porta quebrada, algum tipo de vazamento. É triste, é triste. Porque é bem novo, né? É bem triste. As obras do aeroporto de Rio Preto foram inauguradas em novembro do ano passado. O objetivo era ampliar aqui o saguão de embarque e também desembarque, o que deixou um prédio com 6 mil metros quadrados. O valor total dessa obra foi de 19 milhões de reais. O aeroporto recebe 60 mil passageiros por mês. É o segundo mais movimentado entre os aeroportos administrados pelo Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. Um órgão ligado à Secretaria de Logística e Transportes. Todo esse fluxo deveria exigir mais cuidados e manutenção. Falta manutenção. Onde? Eu estive olhando no banheiro. O Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo diz que já resolveu os problemas elétricos e hidráulicos encontrados no saguão e nos banheiros do aeroporto de Rio Preto. O órgão lamentou ainda que atos de vandalismo causem transtornos para passageiros que passam pelo local. O órgão lamentou o que é o início.